E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Nós estamos de volta aos nossos estudos. Para você que se prepara para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, nós estamos na nossa aula número 3 do curso de questões comentadas e inéditas sobre o Código de Trânsito e também sobre as resoluções do CONTRAN. Tá bom? Essa é a nossa aula número 3 sobre o tema Sistema Nacional de Trânsito. Vamos para a questão número 25. Vejam, conforme disposto na Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, o Sistema Nacional de Trânsito se define por um conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, tendo como prioridade em suas ações a defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. E aí, será que de fato essa é a prioridade do Sistema Nacional de Trânsito? E a resposta é sim. O artigo 1º, parágrafo 5º do Código de Trânsito, diz que os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade nas suas ações à defesa da vida, incluindo a preservação de saúde do meio ambiente. E o artigo 5º prevê que o Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, tendo por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro, licenciamento de veículos e muito mais. A questão 25, então, está correta. Tá bom? 26. Considere a afirmativa de acordo com o estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro. As câmaras temáticas são órgãos técnicos vinculados ao órgão máximo executivo de trânsito da União, DENATRAN, com o objetivo de estudar e oferecer sugestões e também embasamento técnico sobre assuntos específicos para suas decisões. E aí, onde encontramos as câmaras temáticas? Nós encontramos as câmaras temáticas vinculados ao DENATRAN? Não, pessoal. As câmaras temáticas, segundo o artigo número 13 do CTB, são, de fato, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Não é, então, o DENATRAN. É o Conselho Nacional de Trânsito. São integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e também oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado. Daquele quem? CONTRAN. Então, a questão 26 está incorreta. Certo? 27. Julgue assertiva conforme as disposições do Código de Trânsito Brasileiro. As polícias militares dos estados não fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. Parece correta, mas ela está incorreta. O artigo 7º, quando traz para nós a composição de todo o Sistema Nacional de Trânsito, insere lá no inciso 6º que as polícias militares dos estados IDF pertencem a esse sistema. Então, a questão está incorreta. Questão 28. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Legendas por TIAGO ANDERSON